Confira o Test Drive da semana! No Test Drive de hoje você confere o Volkswagen Tiguan, que passou por reestilização no ano passado. Mas o forte do Tiguan não está em seu desenho, e sim no conjunto mecânico, equipado pelo motor 2.0 TSI, que rende 200 cavalos de potência, e trabalha em conjunto com a transmissão automática de seis velocidades com a opção Tiptronic. O Volkswagen Tiguan reestilizado desembarcou no Brasil ano passado. O utilitário que chegou ao país em 2009 passou pelo tradicional facelift de meia-idade. O novo Tiguan adota a nova identidade visual da marca, com os faróis com linhas retas e a grade interligando as duas peças. O modelo agora conta com linhas predominantemente horizontais. Em linhas gerais, o Tiguan seguiu a linha adotada pelo seu irmão maior, o Touareg, e está com ares mais urbanos. Não ficou de fora o conjunto de iluminação diurna, formado por 14 LEDs, que atualmente equipa a maioria dos modelos premium. Por dentro, as novidades se resumem à tela colorida no painel de instrumentos e uma faixa central em couro nos bancos de tecido. Os bancos de couro são vendidos como opcional. A Volkswagen manteve as mesinhas de avião para os passageiros de trás, no encosto dos bancos dianteiros. O banco do passageiro dianteiro totalmente reclinável para a frente, que forma uma mesa de apoio para o motorista. E o banco traseiro bipartido e reclinável, com ajuste longitudinal que faz a capacidade do porta-malas variar de 470 a 1510 litros. Outro ponto em que a Volkswagen não fez mudanças foi no excelente conjunto mecânico. O 2.0 litros TFSI entrega 200 cavalos de potência e trabalha em perfeita harmonia com a transmissão automática de 6 velocidades. O motorista encontra o torque máximo já a partir de 1.800 giros. E se desejar, pode buscar um pouco de diversão e esportividade com as trocas no volante e também na alavanca Tiptronic. A suspensão também não traz novidades, o que é uma vantagem. Ela, além de ajudar a boa estabilidade do SUV nas curvas, absorve bem trancos de estradas de terra e ruas maltratadas. A tração 4Motion é do tipo integral permanente e, em condições normais, direciona 90% do torque para o eixo dianteiro. Se houver necessidade, essa proporção pode ser alterada para até 100% nas rodas de trás. Isso garante uma boa desenvoltura em pisos escorregadios ou trilhas. De série, o SUV alemão agora conta com detector de fadiga, sensor de chuva, freios de estacionamento, eletromecânico com função Auto-Road, ar-condicionado e bancos com faixa de camurça. Porém, os complementos mais atrativos do carro ainda são todos opcionais. Então, quem quiser um carro tecnologicamente diferenciado, terá de colocar na sacola sistema de navegação integrado ao multimídia, sistema aquece de acesso ao veículo e partida do motor sem uso de chave. O utilitário incorpora em sua lista de opcionais também o Park Assist 2. Nova geração do sistema, que ao encontrar uma vaga compatível, realiza a manobra de estacionamento para o motorista, que precisa apenas controlar o acelerador e o freio. Outra novidade é que o motorista não precisará mexer no volante ao estacionar em vagas de 90 graus, aquelas de supermercado. Um dos principais destaques da lista de opcionais é o Park Assist 2, sistema que em sua segunda geração estaciona o carro sozinho, tanto em vagas horizontais quanto verticais. Veja como o sistema funciona. Aciona o Park Assist e vou em frente. Ele vai passar pela vaga e vai detectar. Começou a piscar, ele já detectou a vaga. É só acionar a ré e agora é por conta dele. Eu vou controlando só no freio e no acelerador. Acelera um pouquinho e ele faz o trabalho sozinho. Vou medindo a velocidade pelo freio, segurando. Ali a barra mostra até onde eu devo acelerar e quando eu devo parar. O Park Assist concluído já está estacionado. Outro opcional de destaque é o teto solar panorâmico. Aliás, a lista de opcionais é extensa, com bancos com aquecimento, ajuste e apoio lombar elétrico para o motorista, faróis com faixo autodirecional, rodas de 18 polegadas, módulo fora de estrada que aciona um controle de velocidade em descidas e o assistente para subidas, entre outros itens. A posição de dirigir é confortável, especialmente porque a coluna A não atrapalha em nenhum ponto a visibilidade. A robustez do Tiguan, o motor e o acabamento interno de qualidade fazem do carro uma boa opção no segmento, apesar do design pouco ousado. O preço da versão 2012 subiu em relação ao modelo anterior devido ao aumento de tecnologia embarcada e ao aumento de IPI para veículos importados. Seu preço é de iniciais R$ 120 mil. A página do Mundo Sobre Rodas na internet passou por uma reformulação completa e agora traz um visual mais moderno e mais informações para você ficar sempre bem informado de tudo o que acontece no setor. Confira aqui embaixo na tela o endereço www.mundosobrerodas.com.br Lá você encontra todos os vídeos exibidos no programa e muito mais. Eu vou para o intervalo, mas eu volto já com o resumo das principais notícias da semana.